Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, estamos aqui no servidor Lunatic RP, irmão, hoje é domingo, temos polícia cabaço aqui, tá ligado, eu vou encostar minha motinha aqui do lado, tranquilamente, não tenho nada de errado, eu quero ali no banco pegar uma grana, quero pegar uma grana que vai fazer uma paradinha hoje, ah é mano, eu esqueci de que eu tinha que vender a casa na favela, esqueci disso, deixa ele rapidinho no banco ali, esse policial não vai entrosar não né mano, ah tá, isso aqui é parado, isso é por causa do meu cabelo, deixa eu ver quanto dinheiro que eu tenho aqui, Ahn, 65.500, tá, ô caralho, se eu for vender minha casa lá na favela, fala aí irmão, Você quer comprar meu carro ali, eu vendo pra você baratinho, velho, que carro que é irmão, que carro que é, é aquele Honda Fit, pô, e quanto é que ele custa e você tá querendo cuidar de por quanto? Na concessionária, ele tá turbão, e eu faço ele por 70k pra você, velho, que isso mano, o cara passou voando aqui, e tal irmão, pra mim não dá agora não, eu tô com pouco dinheiro, tá ligado, Quer anotar meu número aí? Mas por que que eu vou anotar seu número? Não quero não, mano, não quero a parada não, tio, você tá aí com essa posição de dar porrada aí, mano? Não é, é que os caras acabaram de soltar minha algema ali, ah sim, aí você fica com o braço doendo, tá ligado, tranquilo, irmão, Seu cara vai fitar minha boa aí, seu cara ia pegar minha coisa ali, valeu, irmão, seu cara ia fitar ali, mano, tô com 165.000, demorou, 165.000, será que ele vai fitar? Ó, os caras tão espertos, ele sai da moto quando tá vermelha lá, pra não dar merda, tá fitando, velho, isso aí, irmão, Opa, a celulada tá tocando, Alô? Opa, é o senhor Tonhão? Exatamente, irmão. Opa, acho que você aqui não me conhece, sou amigo do Lanzini, Ah, meu Deus, hein, pode crer. Sim, sim, aí ele falou aí que você acabou ficando sozinho aí, que ele quis sair dessa vida do crime aí, É, aí eu quero saber aí se você quer entrar aqui no motoclube, Pra que ir pra família? Mas aquele motoclube lá, que era parceiro nosso, tá falando? Nossa, eu desliguei na cara do cara, tá me ouvindo? Meu Deus, desliguei na cara do cara, sei que... Aí, foi mal, foi mal. A ligação caiu, foi. É, que eu apertei o botão de desligar aqui sem querer. Você é aquele cara lá da... Do motoclube, daquela parceiro nosso? Sim, isso mesmo. Ah, sim, então, mano. Na real, eu ia fazer uma coisa agora, mas posso passar aí, velho. A gente sabe onde fica, né, a nossa sede aqui embaixo. Sei, sei, ele é perto da DP, né? Isso mesmo, só colar aqui, a gente tá aqui com a galera. Tranquilo, tranquilo, já vou aí, irmão. Pode vir, eu vou desligar aqui. É, mas... Desligar aqui o microfone na cara dele. O cara tá querendo tomar um soco aí, irmão. Boa, boa, boa. Obrigada. Boa, boa, hein? Não, 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 era só um, era só um. Ah, você pediu. Foi você que pediu, eu vi, eu vi. Não, eu vi, eu vi, eu vi. Eu que pediu, pô. Foi eu que pedi, que tá meio bugado aqui, ó. Quando vocês colocaram algembro e... Ah, demorou, demorou. Me bugaram. Falou, irmão. Deixa eu virar aqui, mano. Ah, os caras tão chamando nós, vamos lá, né, mano. A gente tem nada pra fazer mesmo, filho. Vai que o local lá é massa pra gente ficar, mano. Motoclube aqui nessa cidade, mano, toma conta de tudo, tá ligado? Vamos lá dar uma olhada lá, irmão. Vai que dá certo, dá certo, vai dar certo. Senão vai dar errado, né, tio. Só sempre que ele tá parado no sinal. Porque, né, tem um policial ali atrás, né, mano. E aí a gente fica fitando ali. E tá sumindo a textura, eu não sei porquê. Mas uma hora ou outra para. Na real, preciso de ir na contramão aqui. Será que vai dar ruim se eu for na contramão? Tinha uma polícia logo ali, né, mano. Tomara que eu não dê ruim, vai. É por aqui, tá ligado? Aqui a gente já corta um caminho muito longo, ó. Foi mal, foi mal, senhora. Foi mal. Vambora lá, tio. Tá, de boa. Aqui já tá tranquilo. Aqui já tá na mão certa. Vambora ali, ali, ó. O motoclube fica naquele local ali, ó. Vamos ver o que que tem, né, mano. Vai que local é massa, mano. O cara tá convidando, né, tio. Olha lá, os caras já tão ali já, irmão. Vamos chegar aqui. Encostar ali a motinha, irmão. Tirar o capacete aqui. Olá, senhor Tonhão. Opa, sou eu mesmo, ó. Só um segundinho tirar o capacete aqui, ó. E aí, tranquilo? Você que me ligou agora, né? Tranquilo. Foi eu mesmo. Prazer. Prazer, irmão. Pode me chamar ali, Luqueta. Esse é o meu filho aqui, ó. Pode crer. O meu é Tonhão. Você já conhece já, né? Que seu colega adora. Sim, conheço. Que ele porra sumiu, né, mano? Não vi mais aquele cara, mano. Foi. Aí falou, ó, eu tô largando essa vida aí. Vou deixar o contato aí de alguns membros aí pra você. Aí a galera aí, eu vi que também deu uma saída da cidade. Ou ingressou aí em outra organização. Aí eu vi aí que você não tava vendo você assistir essa cidade. Aí resolvi ligar aí pra você. Pode crer, pode crer, mano. Ah, tá até perigoso, tá ligado? Sumiu todo mundo. Fiquei solo, né, mano? Cadê a foto? E aí, aquela proposta. Eita, porra. Então, a proposta é boa, irmão. A proposta é boa. Mas como é que funciona aqui o esquema aqui? Aqui é o seguinte. Você, tem a mão aqui, ó. Se você entrar, você irá ganhar essa moto aqui, ó. Primeiramente. Rapaz, aí tá chamando atenção, hein? Tá vendo? Motinha. De graça ainda? Ainda. De graça ainda. Do próprio motoclube que vai fornecer. Aí sim, mano. Caralho, olha os motoclube aqui dentro, ó. Caralho, é só os motoclube ali, tio. Ó, vermelhão. Deixa eu ver mais aqui. Tem um monte de cara ali, mano. Nem apresentou. Aqui, a gente geralmente fala que é uma mecânica, sabe, né? A gente mexe com motoclube, essas coisas, né? Sim, sim. E a gente faz tudo debaixo do tapete, sem a polícia saber. Ah, pode criar uma oficina calestina, você tá falando? Não, a gente fala que é uma oficina normal. Só que a oficina é de moto. Aí, o cara deixou esse carro aqui mais cedo, porque a polícia tava na cola aí, aí a gente precisou de uma ajudinha. Aí o cara deixou o carro aí. Pode crer, pode crer. Aí, aqui, a gente faz um serviço também nas nossas motos. Então, mas e as coisas mais pesadas aí? O que mais tem aí? A arma, você pega lá dentro. Do... Aí eu vou ter que deixar pro final, se você topar assim ou não. Entendi, entendi. Você vê a nossa... Mas aqui o trampo seria o quê? Seria vender arma? Qual que seria? Pro laço. Ó, a gente lava dinheiro. Depois eu te mostro o local. A gente lava o dinheiro. Vende drogas e cuidar das armas também. Aqui, ó. Vou lhe mostrar o local aqui das drogas. Aí a gente vem. Tranquilo, tranquilo. Rapaz, carinha aqui. Vamos ver, mano. Tá, parei. Aparentemente, é uma coisa boa, mano. Motoclube, tá ligado? Já vão deixando a opinião de vocês aí, mano. Aquelas motos ali me chamou. Pode correr, mano. Eu tô em dia aqui, velho. Vamos correr aqui, mano. Tá doido? Caralho, ele me enxerou na rampa ali. Você chega com o seu carro aqui. Entendi. Vai, você chega com o seu carro aqui. Coloca o seu carrinho aqui. E vai vendendo aqui, ó. Aí o pessoal de cá de dentro vai pegando. Ah, pode. Já lembro, pode. Então, aí você vai falar aí. E aqui seria qual? Qual é a droga? Aí é que só nós vivemos isso aí. Ninguém mais. É, só a gente. Ninguém mais. Pra vender, tem que ter nossa autorização. Entendi. Se eu quiser contratar uns caras pra vender pra mim, também tá de boa. Pode. A gente aqui, inclusive, a gente faz isso aqui, né? Pra manter a ficha limpa. Exatamente. A empresa, eles também. Se ele for pego, aí ele vai preso, a gente paga um advogado pra ele. Pode crer, eu gostei da ideia, irmão. Tem um informante em todas as organizações aí. Polícia, no tribunal lá de justiça, SAMU. Mecânico também, a gente tem um bom contrato aí com o mecânico. Rapaz, aí sim. Tá me interessando bastante, hein? E a grana é boa aqui, mano? Pra vender essas paradas? É, 650 cada uma. Nossa senhora, mano. Então, a parada é o seguinte, cara. Tudo que vocês me mostraram aqui, eu acho que eu vou aceitar sim, irmão. Pra entrar aí no motoclube. Vai aceitar? Sim. Tem algum batizado, alguma coisa assim, mano? Sempre quando entra alguma coisa, tem umas paradas loucas, né? A galera vai receber você lá, aí provavelmente vão bater palmas, né? Ah, sim. Agora vai se falar da família do motoclube. Bora lá. Caralho, agora sim, irmão. Vou ficar aqui, mano. O que vocês acham? Vamos ver. Dependendo do que vocês falarem aí nos comentários, mano. É o RP de motoclube. O que a gente vai tomar conta aqui? Vender arma. A gente vende arma da cidade. A droga. Ele falou que é 650, mano. Por esse valor, eu creio que é a mais cara que tem na cidade. A gente vai ganhar uma moto. Tem essas roupinhas top, tá ligado? E fora que ele tem mais contato aqui na cidade, mano. Acho que é top isso aqui. Ô louco, aí sim. No caso, vai ser acelerar as motos, né? Tá, vai. Tá, louco. Os caras dando boas-vindas aí, mano. Ô louco, mano. Olha os motão, tio. Rapaz. Aí sim. Seja bem-vindo. Agora essa moto é sua. Essa daqui é minha? É. Ô louco, mano. Eu vou até dar uma ligadinha pra ver o motor dela. Valeu, mano. É, tem que saber o nome de cada um, né, mano? Como que eu vou saber aqui? Fala aí, rapaziada. Tem o farol dela aí pra vocês. Prazer aí, Tonhão aí. Qual o seu nome, irmão? Aqui, ó. Você é de bonezinho? Meu nome é Talisca. Talisca? Seja bem-vindo, Tonhão. E você, irmão, de capacete? Opa, calma aí, irmão. Como é que é o seu nome? Como? Não entendi. Meu nome é Souza. Souza, Souza. Ah, tá. Desculpa que tomei surda aí. E você, irmão? Qual que é o seu nome? Sou o Joseph. Seja bem-vindo. Saca, saca. Liga numa visão. Isso aqui é a família, hein. Você tá entrando numa família. É responsa. Tô ligado, tô ligado. Se é o senhor... Qual é o nome do senhor mesmo? Eu acabei de esquecer. Joseph. Joseph. Entendi. E qual é o nome da moça? E creio que o senhor conhece ela, né? Pelas histórias aí que ela contou pra gente. Contei lá atrás. Acho que o senhor lembra de mim, né? Ah, agora sim. Dessa voz eu tô lembrando, tô lembrando. Mas tá tranquila. Qual é o nome da senhora? A Nicole. Ah, a Nicole. Mas tá tranquila. Não deu problema nenhum, né? Todo mundo saiu bem naquele dia. Sim. Qual que é o nome do senhor? Vou lhe dar chave. Nossa senhora, velho. Eu sou o Baby. É o Baby, pode crer, Baby. Prazer aí, Tonhon, rapaziada. Pode chamá-lo de Armando também, o apelido dele. Armando? Pode crer. É, meu filho. Então, vocês estão vendo aqui que eu tô com uma roupa que tem nada a ver, né, irmão? Acho que é melhor ir lá e trocar essa roupa, né? Primeiro eu vou lhe dar chave aqui da casa, ó. Pega aí. Ah, sim. Passa aí. Pegou? Aí, aqui, ó. Sim, sim. Deixa eu ver aqui como é que é o negócio, né, irmão? Deixa eu ver aqui. Ô, louco. Comprar essa casa. Ah, você tem outra chave na casa lá na favela? Ih, rapaz. Esqueci dessa. Eu tenho que ir lá vender, né, mano? Hum. Será que eu vou fazer, então? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou trocar... Eu vou lá vender essa parada. Aí, na volta, eu troco a roupa. E já passo aqui pra ver essa parada aqui dizendo. Se quiser, a gente te acompanha até lá. Ah, mas vai dar ruim se a gente entrar na favela dos caras, não? Que agora é o dos caras que estão lá. Não, a CV... Não, a CV é tranquila com a gente. Ah, é. A CV é com você. Ah, então vamos embora lá, então. Vamos embora lá. Bora lá. Pode pegar a volta aí, se quiser. Ah, sim. Eu vou com essa motona aqui agora. Vou botar o capacetezinho aqui, irmão. Aí, sim. Vamos ligar aqui o farol azul. O farol tá de dia, né, mano? Bora, vambora, vambora. Pode ir, né? Abre aí, abre aí. Caralho, agora sim, mano. Olha o tanto de motoqueiro que vem aqui, filho. Você é louco, irmão. Vamos embora lá pra favelinha lá, mano. Eu quero vender lá, que eu tenho que pegar ali, mano. Porque ali eu tenho acesso a um monte de coisa. Tipo, arma, as paradas, tudo, mano. Ah, eu tô de motoqueiro, mano. Você é louco. Lógico que eu não sou o chefe aqui. Quem tem aqui na frente é um cara, né, mano? Mas só que minha casa é minha? Eu vou devagarzinho aqui ou vou sentar o pé, mano? Acho que eu vou sentar o pé ali na estrada, mano. Aqui eu vou de boa. Eu tô puxando bom onde eu dou o ritmo aqui, né? Caralho, depois eu vou dar uma olhada melhor nessa motinha aqui, irmão. De noite essa criança aqui deve ser o sinistro, hein, mano? Você é louco? Já entregando a moto, parece que eu não vou pegar, né? Vou morar lá na favela vender, mano. Mano, isso aqui pode dar ruim, velho. Mas ainda bem que eu tô com os caras aqui, né? Não tem seis, sete motoqueiros ali, mano? Eu vou sentar o pé, mano. Vou sentar o pé. Bora lá pra favela, bora lá. Quando eu estiver chegando lá, eu volto com vocês, mano. Isso aqui acho que vai dar ruim, hein? Diz eles que é pra mim ficar tranquilo, né? Mas é... É porque é parceiro, tá ligado? A gente era parceiro deles, vocês lembram? Vocês acompanharam desde o início aí? A gente era parceiro, filho. Motocube. Aí, mano, já fiz RP de Motocube há uns dois anos atrás, não. Um ano e meio. Vamos ver como é que tá hoje em dia, né, velho? O cara tá sentando um pezinho ali, tio. Vambora. Se liga nessa câmera. Olha essa câmera aqui com essa porra, mano. Você é doido, tio. Caveirinha ali é do mal, mano. Caveirinha é do mal. Deixa eu pegar uma retona aqui que vocês vão ver. Olha isso, velho. Olha essa caveira. Você é louco, tiozão. Vamos embora que a gente já tá chegando ali, mano. Nossa, eu sou animal. Tô gravando a 30 FPS, né, mano? Foi mal, guys. Foi mal, foi mal. O próximo fica a 50 FPS. É porque essa favelinha aqui também caiu FPS do caralho, tio. Estamos chegando aqui na favelinha, hein? Favelinha. Tomara que não dê ruim, irmão. Tomara que não dê ruim. Não tenha nenhuma emboscadinha. Os caras estão aqui atrás. A gente tá vendo aí, ó. Aí, ó. Como é que é? Olha como é que tá o take, fi. Vamos chegar aqui na favela aqui. Nossa, é porque eu tenho um monte de coisa lá dentro, né, velho. Vou pegar as coisas do inventário ali, mano. Chegando aqui na favela aqui na favela aqui. Chegando aqui na favela aqui na favela aqui. Isso aqui eu vou deixar pra lá, mano. Deixa na casa. Quem quiser comprar a casa já vai ter isso aí, mano. Deixa eu vender aqui pra imobiliária aqui, que ela se vira depois. Pronto. Aí, bora lá, bora lá. Aí, já tá vendido já, mano. Agora puxa o bonde aí, puxa o bonde aí pra voltar aí. Deixa o cara puxar o bonde aí, mano. O cara já sabe. Deixa eu botar o capacete aqui. Eita, porra. A motinha deu um drift ali, mano. Bora. É, entramos de boa aqui na favela. É por isso que eu saí daqui, mano. Aí, ó. Não tem ninguém, mano. Agora é o motoclube lotadão, tio. Aqui vai dar pra fazer uns RP doido, mano. Caralhos. Eu quero que vocês deixem nos comentários o que vocês acham. Digita, todo mundo digita aí o que vocês acham. Manter o motoclube. Aí é com vocês, mano. E o que você tá querendo aqui? Falei? Aproveitando que já tá aqui, então aí, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Vou pôr mais pra trás. Vou pôr de local. Mercadinho aqui atrás. Vou lhe mostrar onde a gente pega o LSD. Tranquilo. Vamos ali, vamos ali. Aqui que pega LSD, mano. Aqui, ó. Me segue. Tranquilo. Vamos ver aqui como é que pega LSD, né? Que eu também vou ter que fazer essa parada pra pegar dinheiro, né, mano. Vocês tão ligado, né, mano. O cara anda pra estar cagado, mano. Tá andando rápido aí, mano. Vou devagarzinho, tio. LSD dentro da casa, velho. Cheguei mais perto para coletar. Ah, eu lembro aquele dia. Acho que eu já vim aqui, mano. Uma vez. Aí, aqui, ó. Já tá, 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 tá. Tá tudo arrumadinho aqui, ó. Como você pode ver. Pode crer, pode crer. É em cima do barzinho aqui. Tem um barzinho embaixo, né? É, isso mesmo. Dá pra... Aqui, ó. Aí, aqui, você tem visão da favela do CV. Piora, mano. Aí, tá com a polícia. Caralho, bela visão aqui. Ó, a vista. Várias casas top, hein? É. Um pouquinho de jogo. É bom, dá pra ver a polícia, exatamente. Se tiver a polícia ali, já faz. Aí, se tiver muito tarde, aí, à noite. Se quiser tirar um sono aqui, tem um sofá. Exatamente, mas... Cuidado aí, bater a cabeça no chão. É. Tranquilo, viu? Aqui, ó. Vou te ver. Se quiser ficar no processo... Nesse processo de SSD. Tranquilo. Tem um condicionado ali também, se tiver brisando. Dormir. E aí, prendeu o seu barraco? Vendi, vendi lá. Mobiliária deve revender depois de novo. Agora sim. Agora vai dar pra entrar naquele local lá, mano. Tô curioso aquele lugar lá, hein? Bem fechadinho. É, é, é... Lugar único. Ninguém nunca entrou lá, não sei do Mato Clube. Vou louca, aí sim. Bora lá. Eu já gostei por causa... Aí, mano. Onde é que você levou pra cromar aquela moto ali, tio? Cromadinho ficou top, hein? Ah, meu amigo. Ficou linda, não foi? Rapaz... Aí, depois eu dou um serviço na sua aí, você pode deixar... Top, top. Aí sim, mano. Também tem a vermelha, ó. A vermelha é bonita, mas essa cromada tem outros 500, mano. É, liga aí o farol. Vai aí o farolzinho vermelho aí, ó. Bora passar no posto de gasolina ali, que eu só tô com 14% aqui. Vai lá, vai lá. Puxa aí. Bora lá. Caratinhos, ó. Olha a luzinha vermelhinha, mano. E eu tenho que trocar o capacete, eu vou trocar. Eu tenho que trocar a roupa, cara. Eu tenho que trocar a roupa do personagem, que fica igualzinho os caras. Agora, nesse vídeo ainda a gente vai fazer esse. Eita! Pode ser aqui na frente, ó. Os caras viraram aqui, mano. Vamos virar aqui, né. Chegaram aí. Minha motinha tá de boa, mano. Minha motinha tá com 50. Só que eu boto já? Vai ser esse aqui, né? Senão eu vou acabar ficando no meio da estrada, né? Tem que pegar aquela coisa. Também vou botar um pouquinho aqui. E aí? Vou completar o motor. Vai mais rápido. Ele tá chegando uns caras loucos aí. É, agora deixa só passar ali no mercado. Vou pegar uma paradinha pra comer também, que eu tô com fome. Ah, eu compro kebab e limonada. É caro, mas vale a pena. Sacia bem a minha fome. Pode crer, eu gosto muito de donut, velho. Donut? Ah, não gosto muito não. Prefiro limonar a mão na queda. Vamos embora que tá ficando noite, velho. E de noite pra mim é uma porra isso aqui, velho. Vai roendo. Caralho, olha esse luizão, mano. Nossa, o luizão vermelho, velho. Dos olhos aqui, velho. É, se precisar de um advogado, só chamar. Faz aquele preço em camarada. Eita, se esse... Combinado, doutor Alexandre. Vou te pegar com essa roupa, meu amigo, vou ter pena de vocês. Essa roupa aí, quem usa mais é o pessoal da DA, né? E eles são bicho brabo. Vou ter cuidado com eles. Vamos lá dentro da cidade, galera. Vambora, vambora. Vamos pra cá. Vamos botar pra cidadezinha. Lá pro meu barraco. Todo mundo tem luz vermelha. Cuidado com a moto. Eita, cuidado com a moto. Tá na motinha aí. É, estrela de chão. Ainda bem que essa luzinha aqui é vermelha. Fica melhor pra ver. É top. Tá, porra, ficou paradinho. Imaginando a polícia tentando abordar a gente. Acho que nem vão abordar. Olha o outro dia que vem aqui. Ah, não é doido, né, mano? O carrinho abordar isso tudo. É. Eles vão ir atrás de um, mano. Que o resto vai vazar. Aí, tu pega a tua casa lá no motoclube. Vê a chave certinha. Vê agora se a chave pega lá. E bora colocar uma roupa no motoclube pra você. Tá, tô doido. O olhão vermelho. Caralho. Vambora, galera. Vamos voltar lá pro motoclube. Agora sim, a gente vai entrar naquele local lá. Quero ver como é que é. Tá ligado? E a gente vai trocar de roupa também, mano. Vamos trocar de roupa. Primeiro dia é assim, né, mano? Vai conhecer os caras, né, mano? Aí, se vocês gostarem, com a terceira vez que eu falo isso, vocês deixam nos comentários. E já deixa o like e se inscreve no canal, mano. Pô, vocês tem que deixar o like aí, mano. Se vocês não derem o like, como é que eu vou saber que vocês estão gostando de dando o like aí, mano? Se liga aí nisso. Se liga, se liga. Olha esse vermelhão. Vocês não estão vendo nada, mas é só pra vocês se ligarem, mano. Agora eu vou cortar e vou lá pra motoclube. Falei aqui, tem o quebra-mola ali na frente. Tô ligado, tô ligado. Já vai voar logo. Caralho. Quer colocar a roupa logo? Melhor, né, mano? A gente vai dar uma passada na praça ali, pra apavorar, bora. Eu vou passar ali na parada de roupa, então. Bora lá. Bora. Onde é que fica agora? Ah, tem um aqui na frente. Pra esquerda. Tem um aqui na esquerda aqui, ó. Aqui na esquerdinha tem um. Tem um aqui, eu lembro, mano. Fica perto da polícia, né, velho. Ixi, ixi. Tem PM aí, mano. Tem PM aí, tchim. Achei que era PM, mano. Vou abaixar a cabeça aí, ó. Tá bom aí, mano. Tá bêbado, velho? Samu tá bêbado? Ah, meu amigo. Ah, ele tá de brincadeira. Samu bêbado? Ah, demora aí do atendimento, né? Rapaz, aí é demais, mano. Seu só não pode desmaiar, né? Tá, guys. Voltamos aqui, ó. Samu bebão ali fora, tá ligado? Deixa eu trocar a roupa aqui agora, mano. Voltar daquele cortizão pra gente trocar, né, mano? Vamos aqui. Eu tenho que, nossa, até eu montar essa parada. Vamos ver o que vai dar. Então já volto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho